Olha só, começaram ontem e vão até o próximo domingo, em Piracicaba, as festividades do Divino Espírito Santo. Nem a chuva impediu os fiéis de participarem da tradicional missa da derrubada e bênçãos dos barcos no Largo dos Pescadores. Celebração lotada no Salão do Largo dos Pescadores durante a Missa da Derrubada dos Barcos. Tradição que se repete há quase dois séculos. Pelas paredes do salão, pinturas que lembram o festejo em homenagem ao Divino Espírito Santo, as margens do rio Piracicaba. Mesmo com chuva forte, o evento seguiu firme, revelando a fé dos participantes. A festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba está na edição de número 197. É a mais antiga, histórica e cultural manifestação religiosa e popular aqui da cidade. E o domingo abre o início do festejo com a bênção e a derrubada dos barcos. A fé e a solidariedade reúnem fiéis desde 1826. Os participantes abençoam os dois barcos que são derrubados no rio. Conforme dita a tradição, um é carregado por homens e o outro por mulheres. Viva o Divino Espírito Santo! Não tem chuva que atrapalha essa festa? Não, bem, não tem. A chuva é bênção de Deus, né? Eu faço questão de levar junto, porque aí é tão emocionante, porque parece que o Espírito Santo dá uma força pra gente, assim, sabe? Eu tenho muita fé. O Alexandre levou os filhos para a derrubada dos barcos. Desde quando você participa da festa do Divino? Desde os dois anos de idade. Vem passando de geração pra geração. Do meu avô, pro meu pai, do meu pai pra mim. E eu vou passar pra eles essa tradição aí. A comemoração reúne atividades religiosas e artísticas. A banda União Operária tocou para os fiéis animando a celebração. Ah, essa festa do Divino é uma inspiração, é tudo. Só gratidão. Faz uma musa dessa, hein? Lembro do meu Piauí. Dá vontade até de chorar. No Largo dos Pescadores foi inaugurado um monumento em homenagem à festa, que é patrimônio cultural e material desde 2016. É um mastro com a bandeira do Divino Espírito Santo, acompanhada de uma placa que explica o evento. A ideia do monumento é ter um mastro permanente, né? Que normalmente ou as bandeiras ficam dentro do salão, ou elas estão rodando através dos seus guardiões. Mas tem aquela pessoa que visita Piracicaba, e o salão e a capela vai estar fechada. Então ela pode fazer o ritual do nozinho aqui no mastro. A dona Vilma participa desde criança, e agora, aos 90 anos, não poderia ser diferente. Ela veio com o filho Sérgio. Eu sempre adorei as festas do Divino. E hoje eu estava triste, porque achei que nem dava para a gente vir, né? Mas ela me trouxe. E já encontrei vários conhecidos. É uma festa, eu diria, assim, de cunho religioso, eu acho que das mais importantes aqui para a cidade. É um tesouro que deve ser passado por gerações. É uma alegria estar participando de uma tradição todo ano, todo ano. Percebe-se algo fervoroso, gostoso aqui dentro, quando a bandeira passa, e quando o Espírito Santo vem junto com ela, nos enche do Espírito. É maravilhoso. A gente fica esperando o ano todo esse momento, essa oportunidade. Então, só pode ser a fé, o próprio Espírito Santo, movimentando pessoas e aqueles que gostam de prevergertar os detalhes da história. As festividades continuam lá na cidade durante esta semana. No sábado, inclusive, tem a apresentação de congada, procissão do Divino Espírito Santo e o encontro das bandeiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho